Olá, bom dia. Acabou de chegar o Smart White na cor preta. Faz pouco tempo que eu comecei a importar, mas já dá pra perceber que dá pra ganhar um dinheirinho sim. Foi esse ano que eu comecei a importar e tá dando certo. A princípio eu estou importando Smart White e celular. Ele acompanha carregador. Olha o Smart White. Olha a qualidade do Smart White. Eu faço entrega para todo o Brasil também e a taxa que eu cobro é R$15,00, taxa mínima. Eu vou fazer o envio, ele vem com o carregador e um manual. Esse é o P8. Os que eu já vendi nunca deu problema nenhum e dá pra ganhar um dinheirinho com o Smart White. Você que tá começando a importação e tem vontade de ganhar dinheiro com a importação, sim.